Sete dias da semana A semana tem sete dias O primeiro dia de trabalho é a segunda Começamos na segunda, depois vem terça-feira Segunda-feira, terça-feira é o começo da semana A semana tem sete dias Depois de terça vem quarta-feira E na sequência quinta-feira Depois de terça e quarta-feira, em seguida quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira, são meio da semana Finalmente é sexta-feira A semana tem sete dias O fim de semana começa no sábado É sábado, domingo já vem É fim de semana, podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Essa é pra você, mamãe Enquanto ela estava deitada em sua cama, doente Seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente Mamãe, conte pra nós o que foi Não se preocupe, ajudaremos, seremos seus guardiões Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta Não havia como negar Não estava bem disposta Então, todos juntos decidiram ajudar E com amor, puderam se guiar Mamãe, mamãe, essa é pra você Vamos cuidar de você Vai melhorar, você vai ver É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe, essa é pra você Vamos cuidar de você Arrumar os quartos, o piso, o barrer É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe, essa é pra você Mamãe, mamãe, essa é pra você Vamos cuidar de você Nós vamos limpar pra você descansar É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus limpam e limpam Limpam e limpam, limpam e limpam Os limpadores do ônibus limpam e limpam Pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, 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 piscam As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade Piscam, 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 piscam As portas do ônibus abrem e fecham As pessoas no ônibus piscam, 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 piscam Piscam, 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 p Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o piano Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco a bateria Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco os sinos Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o violino Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o trompete Cinco maçãs vermelhas Cinco maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza, professora gritou Coma, coma, coma E só quatro maçãs ficaram inteiras Quatro maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza, professora gritou Coma, coma, coma E só três maçãs ficaram inteiras Três maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza, professora gritou Coma, coma, coma E só duas maçãs ficaram inteiras Duas maçãs estavam no prato Todas vermelhas Todas vermelhas Que beleza, professora gritou Coma, coma, coma E só uma maçã ficou inteira Uma maçã estava no prato Toda vermelha Que beleza, professora gritou Coma, coma, coma E nenhuma maçã ficou inteira E nenhuma maçã ficou inteira O meu ursinho O meu ursinho tem Dois olhos Dois olhos Dois olhos O meu ursinho tem Dois olhos Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Um nariz Um nariz Um nariz O meu ursinho tem Um nariz Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Duas orelhas Duas orelhas Duas orelhas O meu ursinho tem Duas orelhas Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Dois braços Dois braços Dois braços O meu ursinho tem Dois braços Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Duas pernas Duas pernas Duas pernas O meu ursinho tem Duas pernas Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Quatro patas Quatro patas Quatro patas O meu ursinho tem Quatro patas Eu amo O meu ursinho Canção do boneco de neve Vamos fazer um boneco de neve Boneco de neve Boneco de neve Vamos fazer um boneco de neve Com cenoura pro nariz Dois botões são para os olhos Para os olhos Para os olhos Dois botões são para os olhos E gravetos Para os braços Um cachecol vai no pescoço No pescoço No pescoço Um cachecol vai no pescoço Tomara que não derreta Um chapéu pode ir em sua cabeça Sua cabeça Sua cabeça Sua cabeça Um chapéu pode ir em sua cabeça Na manhã gelada de neve Um chapéu pode ir em sua cabeça Um chapéu pode ir em sua cabeça Abrindo o ovo surpresa Abrindo o ovo surpresa Tinha pirulito Tinha pirulito Tinha pirulito E era bem verdinho Um bebezinho abrindo seu ovinho Bonjinha, geleia e era azulzinho Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelo, cotovelo, pé E senta, pé e senta Tornozelo, cotovelo, pé E senta, pé e senta E cabelos, quadris E queixo e bochecha Tornozelo, cotovelo Pé e senta, pé e senta Pé e barriga Braço e queixo Braço e queixo Pé e barriga Braço e queixo Braço e queixo E olhos, ouvidos e boca e nariz Pé e barriga Braço e queixo Braço e queixo Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios E olhos, ouvidos e boca e quadris Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Viola Kids